Inibium Caps é o mais novo emagrecedor do mercado. Como já falei aqui anteriormente, meu dever como nutricionista é ajudar você a conseguir ter uma vida saudável e sem riscos para a saúde. Por esse motivo, resolvi escrever essa resenha do Inibium Caps e provar, de uma vez por todas, se ele realmente funciona como dizem os anúncios que vi, recentemente, no Facebook. Se você chegou até aqui com dúvidas como saber se o Inibium Caps é bom, depoimentos, resultados, reclame aqui e valor, fique comigo até o final pois vou mostrar os resultados de um teste que uma paciente fez recentemente com esse produto. Inibium Caps funciona como? A principal dúvida sobre o Inibium Caps é saber como ele funciona, ou seja, como age no nosso organismo para queimar gordura. Primeiramente, ele ajuda a reduzir a fome em até 93%. Isso quer dizer que, nas principais refeições do dia, como café da manhã, almoço e janta você irá sentir bem pouca vontade de comer, tendo uma sensação de saciedade. Um outro benefício do Inibium Caps é que ele elimina grande parte da gordura corporal através das fezes, ajudando você a ter um intestino 100% controlado. Quem é mulher sabe que essa é uma missão bem difícil, né? Além de tudo isso, ele ainda Ajuda a reduzir o colesterol ruim Ajuda no controle da diabetes 100% natural e sem contraindicações Inibium Caps resultados sem mais enrolação Agora vou mostrar para você os resultados que, minha paciente Katia Abreu teve usando o produto A história dela é bem fácil de ser contada Katia sempre teve muita dificuldade para perder peso Nada dava certo para ela Já tinha tentado dietas malucas Ficado sem comer, academia, caminhada e até mesmo corrida O problema é que esses exercícios físicos pesados acabam deixando ela muito cansada e, principalmente, com dor nas pernas Além disso, era complicado encaixar um horário no dia a dia para ir na academia A Katia me contou que estava completamente infeliz com o seu corpo Ela se olhava no espelho e a autoestima ia lá para abaixo Até mesmo o marido reconheceu que ela estava acima do peso durante uma conversa no jantar Ele disse Amor, acho que você precisa comer menos e cuidar mais da sua saúde Está bem diferente daquela Katia que conheci anos atrás Essas palavras soaram como um baque para ela E, foi a partir disso, que a Katia resolveu me procurar pedindo indicações de algum remédio para emagrecer Eu fui bem sincera com ela Katia, querida, existe um novo emagrecedor no mercado que muitas mulheres estão usando e tendo resultados Você topa fazer um teste? A resposta dela foi sim na mesma hora Então, na semana seguinte, já começou a tomar o Inibium Caps Alguns meses depois, era uma quarta-feira à noite, umas 22 horas, quando meu telefone tocou Era a Katia As palavras dela foram as seguintes Camila Você não vai acreditar Consegui emagrecer 20 quilos seguindo o tratamento do Inibium Caps Obrigada de coração pela ajuda A voz dela estava pausada, parecia que estava chorando Em seguida ela contou que, foi graças a esse produto, que conseguiu salvar seu casamento que estava indo por água abaixo Porque eu estou te contando isso Meu intuito com esse artigo foi ajudar você contando uma história verdadeira de uma pessoa que teve a vida transformada depois que fez o tratamento com o Inibium Caps Talvez você esteja na mesma situação que a Katia e sem nenhuma outra alternativa Você está insatisfeita com seu corpo, não tem mais autoestima, quando vai em alguma loja não consegue achar uma roupa que fique bem no seu corpo Isso tudo pode mudar se você resolver arriscar e fazer um teste com o Inibium Entrando em contato com o fornecedor oficial do produto eu consegui um desconto de até 60% para você começar o seu tratamento hoje Lindas, agora vou compartilhar com vocês as principais dúvidas que recebi por e-mail na última semana sobre o Inibium Caps Entrei em contato direto com o laboratório e tive essas respostas Tem algum problema no reclame aqui? Pesquisando por Inibium Caps no reclame aqui vemos algumas clientes falando que não tinham recebido o produto No entanto, 100% das reclamações foram atendidas e a grande maioria dos atrasos de entrega foi causada pelas correios Não encontramos nenhuma reclamação sobre o funcionamento do produto Quanto tempo demora para dar resultados? Nas primeiras 5 semanas você já poderá anotar até 11 KG eliminados Com benefícios para o seu corpo, saúde, energia e disposição Resultados podem variar de acordo com o organismo de cada pessoa Quando vou receber o Inibium Caps? As cápsulas de Inibium Caps estarão nas suas mãos em um prazo de 6 a 12 dias úteis Podendo variar de acordo com o seu endereço de entrega Existem contraindicações? As cápsulas do Inibium Caps não provocam efeitos colaterais ou possuem contraindicações Porém grávidas, lactantes e menores de 18 anos não devem consumir, assim como quaisquer outros produtos de emagrecimento sem que consultem um médico Como tomar? Você deve ingerir um cápsula de Inibium Caps antes do almoço e outra cápsula antes do janta O site é seguro? Alguém vai acessar meus dados? Este site é 100% protegido contra recursos de má intenção Suas informações pessoais são sigilosas segundo a nossa política de privacidade e a entrega é garantida O Inibium Caps é vendido diariamente para pessoas de todo o Brasil Posso comprar no mercado livre? Para sua segurança, compre somente por este site Nós não nos responsabilizamos por sites que fraudam Inibium Caps É um grande risco à sua saúde comprar em sites com o mercado livre e composto natural Porque as cápsulas vendidas neles não passam pelo nosso controle de qualidade Apenas este site é oficial e 100% livre de pirataria Agora que você já sabe que o Inibium Caps funciona mesmo e as principais dúvidas Preciso te alertar sobre algo importante Sobre o estoque reduzido Durante minha conversa com a empresa que distribui o produto Eles me falaram que estão trabalhando com um estoque extremamente reduzido Agora eu explico o porquê O laboratório que produz as cápsulas do Inibium preza 100% pela qualidade do produto e satisfação do cliente Pensando nisso eles não querem uma grande quantidade de vendas pois a equipe de suporte ainda é pequena As palavras do gerente de estoque do produto foram Preferimos vender para poucas pessoas e prestar um serviço de qualidade do que vender para muitas pessoas e deixar elas sem suporte Aproveite a promoção enquanto ainda tem estoque O fato é que isso não é balela para vender o produto, mas sim a realidade As chances são que, se você deixar para comprar amanhã, talvez já veja a mensagem, produto indisponível Vou deixar abaixo os links dos kits para você conhecer hoje mesmo O link está na descrição abaixo desse vídeo Clique e você vai para o site Oficaio e vai poder escolher o seu kit para comprar Você vai para comprar amanhã, talvez já veja o seu kit para comprar amanhã